Olá, bem-vindos de volta ao canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer um almoço, macarrão chamado macarrão de restaurante, tá? Eu vou explicar pra vocês porquê, porque ele é feito com massa de tomate apenas, tá bom? Eu tô aqui já cortando uma salsinha, pra gente colocar pra finalizar o prato. Bom, aí vocês vão acompanhando aí no decorrer do vídeo. Aqui nós já vamos cozinhar o macarrão em água com sal. Eu coloco bastante sal pra deixar o macarrão salgadinho. Esse aqui é o macarrão que eu vou usar hoje. Já deixei o macarrão aqui cozinhando, tá? Eu coloco um pouquinho mais de sal na água, gente, do macarrão, porque eu gosto de deixar a massa salgadinha. Porque se a gente não coloca um pouco mais de sal na água, fica aquele macarrãozinho meio insonso, assim. Mas pra quem gosta, pra quem pode, né? Tem quem não pode comer muito sal. Eu já coloco pra deixar um pouquinho mais salgadinho. Enquanto tá lá cozinhando o macarrão, eu vou começar aqui colocando o frango pra fritar, gente, bem devagarzinho, tá bom? Eu gosto de fritar nessa panela aqui, ó. Vocês já devem ter visto a internet, né? Essa panela, gente, é maravilhosa pra fazer fritura sem fazer sujeira. Ela é... A gente liga aqui, ó. E já era. Aqui você ajusta a temperatura. Eu vou deixar aqui no fogo bem baixinho. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Tanto que eu uso ela, vocês percebem que ela já tá bem acabadinha, né? Ó, aqui já dei uma ajustadinha na temperatura. Vou colocar só um tantinho de óleo pro nosso frango fritar, né? Aí já vou colocar aqui o frango. Gente, aqui eu temperei com mostarda. Fica muito bom se você temperar com mostarda, porque ele deixa o filé de frango mais macio. Tá bom, gente? Coloca mostarda, coloquei alho, né? Sal, pimenta. E um pouquinho daquele tempero. O que chama, gente? Aquele vermelhinho, que é pra dar cor. Pra lembrar, eu coloco aí pra vocês, tá bom? Aí eu deixo aqui fritando. Enquanto eu já tirei já lá o macarrão, tá, gente? Já tirei o macarrão, porque ele já ficou pronto rapidinho. Vou deixar aqui fritando, tá tudo isso? Gente, essa panela é maravilhosa. Você deixa ela aqui, ó. Daqui a pouco você vem e já tá tudo fritinho. Você não tem trabalho nenhum. Agora é só fechar, gente. Deixa aqui, tá? Daqui a pouco a gente vem só pra virar. Agora vamos lá terminar o macarrão. Aqui, gente, é um processo bem simples, tá? Vocês vão colocar um pouquinho de óleo. Né? Daqui a pouco. Não tem necessidade de colocar tempero, tá? Mas eu gosto. E eu faço esse temperinho aqui em casa. De alho e banho de porco, tá? Não coloca o sal, gente. Porque se você colocar sal, é o que faz ele ficar espirrando. E eu não gosto que ele fique espirrando, tá? Deixa eu... Tem água na minha panela. Aí eu coloco mais ou menos uma colherzinha com o temperinho. Deixo fritando. E aí... Eu vou usar esse extrato aqui, ó, gente. Quem me conhece. Deixa eu abrir aqui a latinha. Aí a gente vai colocar aqui, gente, uma colher desse temperinho, desse extrato. Mais ou menos uma colherzinha assim, ó, de tanto de macarrão. Eu acho que até menos, tá bom. É isso aí, gente. Afogou. Vou colocar mais um pouquinho. Eu amo isso daqui, gente. Eu amo. Aliás, que macarrão que é muito. É vivo. O colherzinho tá bom, tá? Aí a gente já vem aqui com o macarrão. E refogando mesmo, ó. A gente já vem aqui com o nosso macarrão. Aí é o que vai dar a cor, gente. Que sabor pra ele. E ele fica assim, gente, ó. Tá vendo? Bem molhadinho. E com bastante... Parece que ele tem molho, né? Ele só tá com extrato aqui. A gente não colocou molho de tomate nenhum. Agora eu vou vir aqui com a salsinha. E olha, gente, como ele fica bonito. Tudo isso, gente. Já fiz um arrozinho aqui. E agora a gente vai dar uma molhadinha lá no frango, tá? Olha aqui como é que ele tá. Mesmo aumentadinho aqui. Tá bem suculento, né? Fica aí uma dica, gente, pra um almoço rápido. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica do almoço de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!